O Felipe Prior sofreu uma condenação em primeira instância e vejam só, 6 anos de prisão. A notícia que saiu até o momento é essa pessoal, o crime, o suposto crime teria acontecido em 2014. E vocês se lembram que quando o Prior saiu do Big Brother Brasil, surgiu aquela reportagem com vários nomes fakes, né? Porque os nomes eram, como se chama? Pseudônimos. Então nenhuma vítima se identificou mesmo na mídia com seu próprio nome, nem apareceu para dar entrevista. No caso, a vítima que se identificava como Temes, pelo seu pseudônimo, foi ela quem conseguiu essa condenação contra o Felipe Prior em primeira instância. Falendo frisar que o Prior, no começo dessa denúncia, mostrou ali muitas contradições por parte das supostas vítimas, conseguiu ali, por meio de seu advogado, mostrar que, de fato, a situação não era bem, como estavam dizendo. E eu, inclusive, mostrei para vocês na época, de fato, que haviam contradições nas acusações. E a justiça concordou com isso. A justiça, de fato, avaliou ali que haviam algumas contradições, tanto é que o Prior ali conseguiu alguns desdobramentos positivos pelo processo. Só que no caso da Temes, era o mais complicado, porque aí se tinha ali um laudo médico, né? Que em um primeiro momento foi dada uma informação e depois foi outra, né? Uma laceração, ou seja, uma comprovação ali que realmente teria acontecido algo entre ela e o Prior. De fato, aconteceu, tá, pessoal? E na época, eu lembro muito bem, no caso dessa Temes, que vazou até mesmo a print da conversa do Prior com ela. E aí o Prior se dizia, ah, tô preocupado com você, você tá bem e tudo mais. E ela, até então, conversava normalmente com o Prior, enfim, e dizia que foi ao médico, enfim. Naquele momento, não parecia uma conversa de uma vítima com um criminoso, né? Mas é o que dizem, né? Não dá pra julgar. Fato é que a primeira juíza do caso determinou que, de fato, aconteceu uma relação, enfim, isso o Prior também não nega. Só que ela diz que o Prior utilizou sua força, movimentou a vítima de forma agressiva, enfim. E por isso, ele foi condenado por esse crime. São seis anos de prisão, mas eu ainda não vou aqui julgar e detonar o Felipe Prior, porque nós temos que ter calma nesses casos. Não vou aqui simplesmente atacá-lo, nem nada do tipo. Porque eu digo e repito pra vocês, sempre que tem esses casos, vamos aguardar o final do processo. Vamos ver, quando estiver lá no final, a gente tira nossas próprias conclusões, tá bom? E por mais que tenha saído aí a notícia, ah, Prior é condenado a seis anos de prisão? Sim, ele foi condenado. Mas, ainda, o advogado dele não se pronunciou sobre o caso, não respondeu ali o que vai fazer. E a advogada da Temes, que é a da acusação, disse que vai recorrer da decisão, porque quer que a pena seja maior. E também achou um absurdo o fato do Prior estar podendo, neste momento, responder em liberdade. Não foi pedida a prisão preventiva dele. Então, a advogada vai pedir ali a prisão preventiva, pra que ele responda dentro da prisão. Eu não quero aqui pender pra nenhum lado, nem pra um lado, nem pro outro. Não quero isso, eu quero somente ter calma, porque é um processo, muitas coisas podem acontecer, tá? Agora, o que vai rolar? A própria defesa, a própria acusação, no caso, da vítima ali, vai recorrer e vai comprovar de que o Prior tem que ficar mais tempo preso e tem que responder em regime fechado. Já a defesa do Prior não se pronunciou, mas, muito provavelmente, também vai ali recorrer da decisão. Então, quem decidiu isso, neste momento, foi uma juíza. Depois da juíza, vem um colegiado de juízes. Aí, esse colegiado vai analisar a decisão daquela juíza e julgar se aquela decisão foi correta ou errada. Então, tudo pode acontecer ainda. E o Prior vai demonstrar ali os argumentos dele, o porquê que ele seria inocente, e a vítima vai mostrar os argumentos dela e as provas dela, pra comprovar o porquê que o Prior seria culpado. Então, não, hoje não existe prisão em primeira instância no Brasil. O Prior foi, sim, condenado a seis anos, mas ele não será preso neste momento. Ele só será preso a partir da segunda instância. Ainda no Brasil, acho que não tem, foi derrubada a prisão em segunda instância. Então, terá outra instância ainda após a segunda instância, como uma espécie de terceira instância. Então, vamos aguardar todo o processo ser finalizado, pra depois, sim, nós julgarmos. Essa é a notícia no momento, a juíza declarou ali e confirmou que o Prior seria culpado. Então, a juíza chegou a essa conclusão de que o Prior é culpado, tá? Isso não tem como mudar. Mas aí, um colegiado de juíza agora vai analisar se essa juíza tá certa ou tá errada. Tá bom, pessoal? Por enquanto é só. Continuei acompanhando aqui minha página, tá? É uma página nova, então preciso da força de vocês. Estejam ligados aqui pra vocês não perderem absolutamente nada. Inclusive, novidades sobre o caso do Felipe Prior, que eu vou sempre estar trazendo aqui pra vocês. Até uma próxima e tchau!